Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Polly, eu tô aqui na beirada da piscina, olha a piscina, minha casa ali, e eu vou entrar no meu barquinho agora e vou nadar na piscina nele. Olha que gostoso que tá aqui a minha casinha, a minha piscina. Esse é o barquinho da Polly, olha que lindo a lancha dela, e ela vai nadar agora na lancha dela. Vamos lá. Amiguinhos, agora eu vou entrar na piscina, tá? Eu vou nadar com a minha lancha, olha a minha lancha que linda. Vamos lá comigo. Eba, que delícia. Oi amigos, que delícia. Ela tá indo embora. Estou indo, tchau amiguinhos. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.